E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Galera, hoje tô muito de boa, só que tipo assim, mais ou menos, sabe por quê? Mano, eu tô muito desconfiado de uma menina aí que eu tô ficando. É, vocês não sabem que eu tô ficando com a menina, mas por trás das câmeras, né, tem as crush, né mano? E galera, eu viajei esses dias atrás, eu fui lá pra praia. E depois que eu voltei dessa viagem, ela tá muito estranha. Então galera, eu tô muito desconfiado e eu quero fazer um teste com ela hoje. Mas Mike, o que você vai fazer? Como que você vai testar ela? Vocês já viram que tem um áudio vermelho aqui no fundo, mano? Esse áudio aqui é de um amigo meu que tá aqui ajudando a gente a filmar. E a gente vai fazer o seguinte, eu marquei de encontrar com ela pra gente sair. E eu vou pedir pro meu amigo passar primeiro que eu e pegar e dar em cima dela. Pra gente ver se ela é interesseira ou não. Afinal, o áudio, mano, vale uma 5XJ, entendeu? Então se ela é interesseira, ela vai se render pro áudio vermelho, mano. Mas, eu vou fazer da seguinte forma. Vem aqui, João. O João vai pegar e vai dirigir o áudio. Ele vai pegar e vai chegar lá na hora que ela estiver me esperando do lado de fora do apartamento dela. E ele vai pegar, vai pedir o telefone, vai chamar ela pra sair. E a gente vai ver a reação dela. Vamos ver se ela vai pegar e vai ser interesseira a ponto de tipo dar mancada com o compromisso que ela tem comigo. Só porque ele apareceu com esse carro dando em cima dela. Beleza? Então vamos lá. Agora o Afonso, que é o dono do carro, vai ajudar a gente filmando. E ele vai chegar na menina na hora que ela estiver lá dando bobeira. Antes, eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. O aplicativo que eu uso pra ficar ligadão em tudo que acontece no mundo do futebol é o aplicativo da Onifootball. E se você quiser ficar ligadão, mano, em tudo que acontece no mundo do futebol, O aplicativo da Onifootball tá aqui no primeiro link da descrição pra você fazer o download. Eu vou mostrar aqui rapidinho o jeito que esse aplicativo funciona, mano. O aplicativo funciona da seguinte forma. Logo quando você entra nele, você já vê que tem várias notícias do que tá rolando lá. Dos gremistas, do Flamengo. Tem várias notícias, mas tem notícias também da atualidade. Tipo essa aqui, ó. E você também consegue vir aqui e ver todos os jogos que tá rolando. Aqui você vê os jogos normais. Você também consegue ver aqui o que você tá seguindo. No meu caso, eu tô seguindo o Corinthians. Porque aqui é Timão. Então eu sigo o Corinthians. Aí, mano, quando eu quero saber tudo que tá rolando do Corinthians, vai Corinthians! Eu pego e entro aqui nessa tela aqui, ó. Seguindo. E aparece tudo, mano. Então, galera, não esquece aqui, ó. No primeiro link da descrição, você encontra o aplicativo da Onifootball. Vai lá, faz o download que você vai gostar demais, beleza? Agora, mano, vamos lá pro vídeo, beleza? Lembrando, se você quiser uma camiseta dessa aqui, você encontra na descrição, beleza? Agora, chega de enrolação. Se você quer mais vídeos assim, não esquece. Se inscreve aqui no canal agora pra você acompanhar os próximos desafios que eu estiver fazendo aí. Dessa vez, vamos testar a fidelidade da minha ficante. Meu Deus do céu. Bora? Partiu. Oi. Tom. Por que é essa? Não, é que eu tava aqui fazendo aí, que eu achei muito linda. Ah. Você namora? Oi? Você namora? Eu namoro. Não, se eu sou sério. É. Legal. E você vai passar em algum lugar, não sei se você tem gente que marca isso aqui. Olha, na verdade, eu tô esperando um amigo meu, mas... Não posso, posso sim. É, não, mas eu posso. Marca aí. Sim, sim. É. Qual que é o seu nome? É nove. Nove. Isso. Mas ele tá demorando, né? Por que você tá esperando aí? Ah, então, não sei. Ele falou que daqui a uns cinco minutos tava chegando, aí eu deixei aqui. É. Muito bem. O que é o seu nome? O que é que tá? Onde tem que ir lá? Ah, é que legal. Ah, eu acho que ele vai namorar, hein? Tá vendo? Não, não. Não? Não? Não. Não tem esse? Ah? Por que? Como assim? Não, dá tempo Olha, ela queria vir comigo em hora que eu cheguei ali Não aguento, eu queria entrar Sério? Sério, velho Vai lá pra você ver, se eu fosse eu abandonava ela, hein? Mano Galera, por essa eu não esperava, ou esperava, né? A gente já desconfiava que ela era interesseira A gente já desconfiava E, mano, ele foi lá com o carro e pelo jeito é ruim Ela queria ir junto Costou aqui na porta e tava entrando Aí eu não destravi a porta e falei Não, tô com o horário corrido e não vai dar pra gente ir Peguei o carro e vazei Senão ela ia? Ia Olha, se fosse eu corria interesseira, é complicado Mas eu não vou correr não Eu vou pegar a minha moto aqui agora e vou lá encontrar com ela Eu vou fingir que não sei de nada Que não sei de nada que aconteceu e vou colocar ela na moto E aí a gente vai ver, beleza? Então vamos lá agora e vamos trolar essa menina Que essa ficante minha aí não tá com nada não, hein galera? Bom, galera, estamos chegando ali Vocês viram que ela foi interesseira mesmo, mano Ela pegou e ia pegar e ia sair com meu amigo, mano Sorte que meu amigo pegou e tesourou ela Ela tá me esperando e não vai entender que foi nada E aí Oi Tudo bem? Bom Quanto tempo, hein Quanto tempo, né meu? Demorei pra chegar aqui? Ah, você demorou um pouco, hein? É Nossa, caramba Tava aqui pra então Não passou ninguém aqui mexendo com você não, né? Não Tá ligado que eu sou ciumento, né? Ai, claro Ainda mais você quer namorar comigo? Pra namorar comigo eu sou ciumento Sim Não, mas corre não Não tocou ninguém É Vamos então pra ir lá no shopping antes que fecha tudo Vamos, bora Vamos Nossa, você demorou, eu ficava aqui Demorei nada, pô Ah, um pouquinho Firmou rápido Ah Um pouquinho, você demorou sim Um pouquinho Tava com saudade da XJ também? Oi? Tava com saudade da XJ também? Ah, eu tava Você tava com saudade da XJ? Tava com saudade da XJ Mas, ô Oi De boa mesmo que ninguém? Hã? Ninguém pegou e passou ali mexendo com você? Não Ah, para Calma vai Não é possível Não tem tempo não Eu acho que você tá mentindo, viu? Por que? Porque eu acho que você tá mentindo Claro que não Hã? Claro que não Mas eu tava mentindo E eu ia mentir pra você Porque eu peguei E... Mandei um amigo meu passar ali pra falar com você Pra ver se você ia namorar Você não lembra daquele Audi vermelho que tava ali descendo a rua? Que Audi? Você não lembra do Audi? Não Como que não? Não, capaz Pô, você mete o louco, você fala que ia namorar comigo Aham E aí eu mando meu amigo de carro ali Você tá louco Você quer ir na garuba dele? Hã? Capaz Hã? Nada a ver Que Audi O Amoel Não, sério mesmo Hã? Você vai falar que é mentira? Não, realmente passou Rapaz É, realmente Passou? Passou Mas ele só conversou comigo Ele não me chamou Ah, quer saber Eu podia deixar você no meio da BR Vou deixar você aqui Capaz E você se vira Volta embora pra casa Pega um ônibus Capaz Não, mas como assim? Vai, desce, desce Ixi Tu tá mal Liga pra ele Você não pegou o número dele? Ah, não Pode não Vai, dá o capacete aqui Hã? Dá o capacete aqui Rapaz Eu não peguei o número de ninguém não Você tá ficando louco É, pare de se fingir de tonta Fica se fingindo de besta Nossa, como que você é, hein? Mandei um moleque lá Ele se fez de um plefei Que ridículo você Vai, vai embora na bota pra casa, vai Fica aí Interesseira Interesseira, interesseira Você viu, galera? Como que ela fala que Que não aconteceu nada no negócio Que o moleque pegou e não chegou nela Chegou nela e pediu o número, mano Ah Sai fora Fica na bota Vou voltar lá com os moleque agora Que não vai chegar primeiro que ela ainda Porque ela tá a pé Não esquece, se inscreve, galera Se inscreve Que só fica pra gente trazer as trollagens épicas pra vocês Interesseira Interesseira? Olha lá, ó Deve tá subindo a rua ali a pé Deve tá subindo a rua a pé ali, ó Fica, vai Sobe a pé, vai Não gosta de meter o louco? Se fingindo de coitadinha É, dá licença Vai ficar a pé aí, ó Fica a pé Cadê ela? Vamos ver onde que ela tá subindo Caralho, o menino sumiu na neblina, tio Meu Deus do céu Vamos subir, galera Vamos lá voltar lá com o Afonso E com o João Que teste foi esse, hein, galera? Que ficante é essa que eu fui arrumar, mano? Eu só arrumo encrenca na minha vida, mano Sorte que você testou ela, hein Porque a bicha é interesseira, hein Na hora que ela viu o carro Eu já queria entrar Já pensou se ele leva embora? Então Esperava mais você, hein Bolô Não, mas o importante Que não é desmascarou a sua interesseira, moleque Terror desinteresseira, mano E galera, se você gosta desses vídeos Não esquece Se inscreve aqui E vamos bater aqui Mais de 100 mil likes nesse vídeo Pra me trazer outro novamente, beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu, fui! Tchau Tchau Tchau